Depois de se classificar para as oitavas de finais da Liga Nacional, o Tubarão Futsal se prepara para disputar uma partida pelo Campeonato Estadual. O jogo fora de casa será no ginásio municipal Edson Bês de Oliveira Filho, em Santa Rosa de Lima. O jogo tem início previsto para as 8h15 da noite. Nesta competição, a equipe da Cidade Azul ocupa o quinto lugar, com 18 pontos. São seis vitórias e quatro derrotas. Já o Jaraguá é o vice-líder, com 22 pontos. Para esta primeira fase, os oito times jogam entre si em dois turnos. Ainda restam três partidas, até que sejam definidas as seis equipes que avançam a segunda fase. Os dois primeiros passam direto às semifinais, e os outros quatro vão para uma repescagem que decidirá mais dois semifinalistas.